E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Minha bebê viu um anjo. Olá, Aninha, assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aninha, você já leu um relato meu e eu agradeço. Hoje, venho aqui para contar a vocês o dia em que a minha bebê viu o que eu acredito ser o seu anjo da guarda. A minha bebê é uma menina linda, muito esperta e comunicativa. Porém, quando ela nos demonstrou que havia visto algo tão maravilhoso e lindo, ela não sabia falar ainda. Então, ela se expressou através de gestos, falas de bebenês e muita emoção, pois ela estava eufórica e queria muito nos fazer entender. Então, falando na sua língua de bebê, muitas coisas das quais, infelizmente, não entendemos, em especial o pai dela, sabe, Ana, aquele jeitinho de bebê, de subir na barriga e tentar falar? Pois bem, ela subiu na barriga dele, sentou-se e ele deitado vendo TV. Foi quando ela resolveu contar o que havia visto. Ela segurou o rosto dele, quantos anos ela tinha? Ela segurou o rosto dele, olhando bem nos olhos, dizendo várias vezes, fazendo com que ele parasse de olhar para a TV. Eu, que estava deitada do lado deles, disse a ele, ela está tentando te contar alguma coisa importante. Aí ele parou de ver a TV e começou a questionar, começou a fazer perguntas a ela. Ana, minha bebê de um ano e meio, se levantou, ficando em pé na cama, então ela abriu os bracinhos bem abertos, o que nós entendemos que era algo grande. Depois entendemos que seriam asas, pois logo depois ela se abaixou, mas não sentando. Sabe quando nos abaixamos meio corpo para falar com uma criança? Aí ela uniu as mãozinhas em direção ao pai dela. Ana, ela estava muito emocionada e feliz aquela noite. Mas agora que vem a confirmação. Sim, era um anjo. No dia seguinte, eu estava sentada à mesa, folheando um livrinho bíblico. Ela nunca tinha visto aquele livro. Foi aí que ela viu a imagem de um anjo. E ela, muito rápida, apontou o dedinho. E eu perguntei, foi esse, filha, que você viu ontem? E ela respondeu, aham. E balançou a cabecinha em sinal de que sim, era um anjo que apareceu para ela. Ana, eu fiquei muito emocionada e conto isso com muito amor. Hoje minha filha tem sete anos e eu sempre conto para ela o dia que ela viu um anjo. Um grande abraço, Ana e assombrados. Fiquem com Deus e creiam nos anjos, pois eles existem sim. E é o tema da nossa caixa assombrada do mês de abril. Anjos, ok? Sim, anjos existem e nem sempre trabalham na forma de seres alados. Acredito. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.